Olá, eu sou André Roncalha e este é o Comentário Econômico da Semana. Esta semana tivemos Paulo Guedes inovando na contabilidade criativa, somando carga tributária com o déficit nominal. Isso equivale a você que recebe um salário somar ao salário a sua conta no cheque especial. Ou seja, você está dizendo que em vez de ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, você ganha R$ 5.000 porque você tem R$ 2.000 no cheque especial. Guedes usou isso para dizer que o Brasil tem uma carga tributária que está na oitava posição dentre as maiores cargas tributárias do mundo e isso serve para então convencer a sociedade de que nós devemos diminuir o tamanho do Estado porque o fardo do Estado sobre a sociedade é muito grande. Evidentemente isso não é verdade. O Brasil tem uma carga tributária em torno de 32% do PIB, próximo à média dos países mais ricos, certamente maior do que a média dos países de nível de renda parecido, mas muito longe de ser a oitava carga tributária do mundo. Essa nova colocação de Guedes se alinha também à segunda novidade que ele trouxe, que é a possibilidade de implementar um teto de dívida pública no país. Segundo essa nova confabulação da equipe econômica, uma vez que a dívida pública atingisse determinado valor, ainda não se sabe se nominal ou como participação do PIB, gatilhos seriam ativados para a venda de empresas estatais, de ativos do governo como imóveis e uma série de outros ativos que o Estado detém. Isso tudo para poder cobrir os gastos. A ideia de Guedes a estapafúrdia, já porque o teto de gastos da emenda constitucional 95 já foi declarado como sendo insustentável nos próximos dois anos e para que a gente pudesse sustentar essa emenda, o teto de gastos, a gente teria que basicamente demitir cerca de 40% do funcionalismo público, deixando então o Estado sem funcionários para executar suas tarefas. Como esse novo teto da dívida não tem qualquer fundamento? Por um motivo muito simples. Como a política monetária funciona de maneira independente ou operacionalmente autônoma, se o Banco Central tiver que subir a taxa de juros para conter a inflação, isso pode fazer com que a gente tenha que vender ativos do Estado apenas para bancar o pagamento com juros da dívida. Se isso acontecer, a gente vai ter uma situação bizarra em que a gente vai vender o imóvel para poder pagar o nosso almoço. E se a gente pensa na economia como uma família, isso não faz nenhum sentido. A questão é por que quando é para o Estado faz? Por fim, a última novidade foi a tentativa do Banco Central de finalmente alcançar as pequenas e médias empresas, facilitando o acesso ao crédito e potencialmente isso vai gerar mais duzentos ou tantos bilhões de reais na economia. A forma de fazer isso foi basicamente diminuindo os requerimentos de capital, que é o dinheiro que os bancos têm que guardar como garantia para os empréstimos que eles fazem. E o Banco Central faz isso por meio tanto desses requerimentos quanto por meio dos depósitos compulsórios, que é a quantidade de dinheiro que os bancos devem deixar depositados no Banco Central. Então esses três destaques nos chamam a atenção, porque novamente eles trazem a ideia de redução do Estado. E esse contexto vai nos ajudar também a entender essa nova era de privatização, de diminuição da atuação do Estado, que vai ilustrar um pouco a discussão sobre o novo marco do saneamento. Mas este tema nós deixamos para a semana que vem. Muito obrigado.